Eu fui hoje a capa do Globo, Globo Digital. O Cidadão tem uma notinha lá no pé. O Globo não tem uma linha, o G1 não tem uma linha na capa hoje, nada. O UOL tem uma notinha, uma pequena notinha sobre o depoimento de ontem, não tem nada no G1. O que significa isso? O Cidadão é acusado, suspeito, investigado agora, pela receptação de 18 milhões no total em joias. O primeiro lote trazido por um almirante e um sargento, oito militares envolvidos, inclusive o ajudante de ordens. E oito tentativas registradas, inclusive em documentos do presidente da república, de tentar receber as joias. Ele esconde na fazenda do ex-piloto Piquet um lote dessas joias. Piquet que recebeu 6 milhões do governo federal para uma empresa sua, da qual ele é um dos acionistas. Voltemos um pouco no tempo, Mário. A condenação do Lula, qual era o tamanho do escândalo daquilo? Isso é bom dizer para as pessoas perceberem como é que o jogo é jogado. Hoje é o dia seguinte ao depoimento do presidente, não está na capa de lugar nenhum. Imagina, o pedalinho de 4 mil reais ficou em cartaz durante um ano, de um sítio que qualquer jornalista sabia que aquele sítio era do Jacob Itá. Orlando Silva caiu por causa de uma tapioca de 8,3 mil reais que ele teria pago no cartão corporativo, segundo ele, por engano, mas não importa. Isso significa 2 milhões e 200 mil vezes menos do que os 18 milhões em joias. O triplex não tinha escritura, não tinha chave. É uma história que começa em 2003, 2004, quando eles compram a cota por 150 e pouco mil da Bancop, dos sindicatos metalúrgicos. Depois não aceitam comprar o resto quando a OAS assumiu. Aquele foi um ano, um ano e tanto, três anos até a condenação. Bombardeio midiático o tempo todo. Por que hoje esse assunto desapareceu da capa dos principais portais do Brasil? É interessante que as pessoas chequem para a gente perceber qual é a diferença de tratamento quando se trata de alguém do clube ou alguém que não é do clube.